Qual o segredo para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores? Se você for procurar por dicas na internet, inclusive for olhar no Google, algumas perguntas que são feitas sobre isso, várias beirando a irracionalidade, como você pode ver por aqui, nós vemos que o investidor iniciante está sempre focado em ganhar dinheiro de uma maneira constante, muito focado em curto prazo. Isso não é ruim, né? Eu quero ganhar dinheiro no curto prazo, quem não quer? Mas é muito melhor você aprender com as regras seguidas por aqueles que conseguiram se manter lucrativos não apenas no curto prazo, mas durante um longuíssimo prazo. E pensando numa pessoa assim, é sempre uma referência, um grande destaque, o Warren Buffett, o investidor mais bem-sucedido de todos os tempos. Começou a investir aos seus 11 anos e está agora com 93 e com um histórico de rentabilidade indiscutível. Sendo que o Buffett já falou em algumas entrevistas sobre sete regras que ele segue na hora de alocar o seu capital, na hora de escolher as empresas que vai comprar em Bolsa. Nesse vídeo, nós veremos que regras são essas. E aí, pessoal do Você Mais Ico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de a gente falar das sete regras que o Warren Buffett usou ao longo da sua trajetória como investidor, que permitiram que ele tivesse uma rentabilidade histórica, que é quase o dobro do S&P 500, vale lembrá-los que no dia de hoje nós abrimos inscrição pra segunda turma do Viver de Renda no exterior. Um curso focado no brasileiro, que já deu saída fiscal do Brasil, ou pretende fazer isso, ele quer ir embora pro exterior e parar de pagar imposto aqui. E tem a necessidade nesse mundo de inflação alta, e que deve permanecer alta por mais tempo, de investir o seu capital pra que a sua moeda não perca valor de compra, mas também tem que entender como funciona a parte de impostos pra isso, que é um grande medo. Você tá em outro país, vai investir também fora muitas vezes, que pode ser um país que não tem uma economia boa pra você investir, e aí você não sabe como é que faz pra investir e nem pra pagar imposto. Sendo que, geralmente, quando o brasileiro que mora fora comprava um produto feito por quem tá aqui no Brasil, ele até poderia aprender a investir fora do país. Mas, a parte de imposto costumava ser focada no residente fiscal do Brasil. Nós resolvemos isso através do Viver de Renda no exterior. Já fizemos uma primeira turma, tivemos alunos de mais de 30 países. O Fábio Fares, que tá comigo no Viver de Renda, já há mais de 10 turmas, sendo monitor da parte internacional, que é analista, tem 25 anos de experiência no mercado, mora atualmente fora do Brasil. Ele vai te pegar pela mão pra te ensinar a investir e ver a parte dos impostos. Sendo que, na primeira turma, nós tivemos um NPS de 91, altíssimo. Isso com alunos que moram em Estados Unidos, Itália, Irlanda, Espanha, Portugal, Japão, China, Austrália, Angola. Então, foram mais de 30 países. Muito provavelmente, o país que você mora, o brasileiro que tá no exterior, talvez esteja contemplado nesse grupo. E se não está, também não tem problema, porque tendo uma pessoa de um país, a gente corre atrás da solução pra aquela pessoa específica. E se você quiser mais informações de como é o Viver de Renda no exterior, ou se cadastrar pra fazer parte da turma, lembre que há um link aqui na descrição. Você não irá se arrepender. Agora, entrando na nossa matéria, falando do nosso texto. Bom, eu sempre falo que aquilo que passou no teste do tempo é superior ao que não passou. Eu gosto muito da frase do soberano espanhol Afonso X, que dizia queime lenha velha, beba vinho envelhecido, leia livros antigos e mantenha velhos amigos. Porque veja que tudo isso passou no teste do tempo. A lenha velha, ela tem menos água, vai que é mais melhor. O vinho envelhecido, aquele de guarda, vai ficando também com um gosto mais apurado. Os livros antigos passaram no teste do tempo também. Se você ler um livro que tem 2 mil anos de idade, provavelmente ele vai ter mais 2 mil anos de idade pela frente. Enquanto o best-seller da Veja da Última Semana, provavelmente não vai ser mais lido daqui a 5 anos. Pelo menos boa parte deles vai desaparecer através do filtro do tempo. E a mesma coisa com os amigos. Então, naturalmente, se você procura regras para investir o seu capital, é muito melhor você ver as regras que deram certo lá atrás, que provavelmente continuarão dando certo agora e também no futuro. E se pensamos nisso em termos mundiais, automaticamente pensamos na figura de Warren Buffett. Apenas para você ter noção do que o Buffett foi capaz de fazer, se nós pegamos o retorno ao longo de 10 anos, contado de 2012 a 2021, o mercado, e aí por mercado nos Estados Unidos entendo o S&P 500, ele dá um retorno médio de 16,6%. Já o investidor médio, ele consegue um retorno de 3,9%, como você pode ver nesse gráfico. Ou seja, veja que ele estaria melhor só comprando uma cota de ETF e deixando o mercado fazer o trabalho, mas ele quer tomar suas próprias decisões, ele mete os pés pelas mãos. Às vezes, ele até compra a cota de ETF, mas ele é o momento de comprar e é o momento de vender. Enquanto isso, qual a rentabilidade do Warren Buffett? Se nós pegamos a rentabilidade histórica, nós vemos que Buffett tem um retorno médio de mais ou menos 20% ao ano. Inclusive, eu gosto desse gráfico que você está vendo na tela, onde nós temos o número de anos e a rentabilidade que ele consegue sobre o S&P 500. Então, veja que Buffett consegue mais ou menos uns 12%, 13% a mais do que o S&P no mesmo período. E você encontra investidores que conseguiram uma rentabilidade bem mais alta do que o Buffett, porém em períodos mais curtos. E esse é o grande mérito do Buffett. Ele faz o que ele faz há muito tempo. Ele vê as mudanças de mercado acontecerem e continua ainda com essa baita rentabilidade. Se nós pegarmos o desempenho da Berkshire Hathaway e Hold administrada pelo Buffett de 64 a 2021, eles têm um retorno acumulado de 3.641.650, 313%. Isso contra 30.209% do S&P 500. Isso significa, em termos absolutos, que se lá em 64 você investisse mil dólares na Berkshire Hathaway e mil dólares no S&P 500, a Berkshire Hathaway te devolveria 36,4 milhões de dólares, enquanto o S&P te daria um resultado de mais ou menos 303 mil dólares. Nada mal para a S&P, mas muito melhor na Berkshire Hathaway. E quando perguntado em entrevista sobre os princípios que levaram um resultado tão expressivo, Warren Buffett deu sete argumentos que ele acredita que auxiliam bastante na alocação de capital. E para ter esse retorno absoluto muito maior do que o principal índice de mercado americano, você pode ter certeza que o Warren Buffett contou com um pouco de sorte, com certeza, mas ao fazer isso durante tantas décadas, a gente pode falar que não é só sorte, tem muita competência envolvida. E certos princípios seguidos na hora de alocar o capital. Em algumas entrevistas, Warren Buffett deixou transparecer esses princípios que eu vou colocar aqui no vídeo. Ao todo, eu coloquei sete e o primeiro deles seria para evitar as emoções. Eu mesmo sou muito interessado numa corrente filosófica chamada estoicismo, que remete à Grécia Antiga com o Zenão de Sítio. Inclusive, o começo da vida filosófica de Zenão é interessante. Ele era um mercador, o patrimônio dele estava todo nos seus navios e ele sofreu um grave naufrágio e já tinha vontade de começar a se dedicar à filosofia. Nessa hora, ao invés de ficar desesperado, ele simplesmente falou parece que a fortuna quer me deixar mais livre para filosofar. E apesar de ter começado na Grécia, o auge do estoicismo se deu na época romana, já na fase do Império, com Sêneca, com Epiteto, com Marco Aurélio. E por que eu gosto tanto do estoicismo? E dentro do estoicismo eu gosto muito mais da obra do Sêneca do que dos outros dois, até porque ele é muito mais concisa. Marco Aurélio escreveu um diário, Epiteto em si não foi nem ele que escreveu, foi um aluno. O Sêneca deixou muito material escrito. E um ponto interessante, o Sêneca era o homem mais rico da sua época. Tinha uma fortuna de 300 milhões de denários, sendo que você pode considerar que o denário, durante um certo período, antes de períodos inflacionários posteriores, era o pagamento por um dia de trabalho. Então ele tinha uma fortuna de uns 300 milhões de dias de trabalho. E eu me interesso pelo estoicismo porque nessa corrente filosófica você usa a razão para controlar as emoções. Algumas pessoas até falam, o ideal do estoicismo é não ter emoções, o que é um equívoco. Não tem como você separar o homem das suas emoções. Agora o ponto é que o estoicismo tem um certo apathos, ou seja, o A, negação, patos, paixão. O que originou a palavra moderna apatia. Mas não é para ser apático mediante a vida, é simplesmente para não se deixar dominar pelas paixões. E quem é capaz de fazer isso no mercado costuma se dar muito bem, quem não é capaz costuma se dar mal. Se você compra sempre nos períodos de euforia e vende nos períodos de depressão, quando parece que o preço nunca vai voltar a retornar, então você se dará mal. De moda não ter que tomar decisões com o fígado, movido pela raiva, ou com o estômago porque você ficou com muito medo, talvez você não goste de ter quebrado ao mesmo tempo, você correu mais risco do que devia. Separa aqueles que vão ganhar no longo prazo daqueles que infelizmente irão perder. Um segundo ponto é que o Warren Buffett preza pela compra de empresas boas a um preço justo. Inclusive, colocando aqui na tela, eu tenho algumas das maiores compras feitas pelo Buffett, os anos, e também o múltiplo que ele pagou, se eu não me engano aqui eles falam de pre-tax múltiplo, deve ser o EBITDA, ou seja, antes dos impostos, ou o EBIT, que seja, em várias empresas que ele carregou durante muito tempo no seu portfólio. Algumas delas estão até hoje. Então veja que no geral ele não pagou múltiplos muito altos. Até em Apple, se você considera os múltiplos de agora para aqueles que ele construiu realmente a sua posição, eram muito mais baixos. Então fica muito evidente que para o Warren Buffett preço importa. No entanto, e eu estou parafraseando o Buffett, ele não quer pagar um preço maravilhoso numa empresa justa. Ele prefere pagar um preço justo numa empresa maravilhosa que possui diferenciais competitivos, uma marca forte, é capaz de provocar inovações, de fazer que seus clientes comprem recorrentemente. Contudo, não adianta achar uma empresa maravilhosa por um preço também estratosférico. Porque boa parte do que essa empresa maravilhosa fará ao longo do tempo já está embutida no preço. Então de onde virá o seu upside? E justamente por isso você não encontra múltiplos muito altos pagos pelo Buffett. Ele foi sempre mais conservador na sua alocação de capital. E para pagar esses múltiplos mais baixos, muitas vezes comprou em períodos onde o preço estava caindo, deixando essa relação mais interessante para o investidor. Ou talvez até quando os resultados da empresa não estivessem tão bons, mas ele enxergasse uma maneira de modificar aquilo ao longo do tempo. E aí nós entramos no item 3, que é nunca investir em empresas que você não entende, que você não conhece a atividade. Inclusive eu tenho uma certa discordância sobre esse não investir nas empresas que você não entende. Eu gosto de uma frase do Nassim Taleb que diz que o entendimento é um substituto pobre para a convexidade. Então o que eu costumo fazer? Se eu não entendo de uma empresa, mas eu acho que ela está com uma relação de múltiplos muito atraentes, eu compro um pouquinho. Até para me dar mais estímulo a poder estudar. É muito mais interessante você estudar quando você tem a pele em risco, pelo menos um pouco, do que não ter nada. Mas para alocar bastante capital, aí sim você tem que entender daquele negócio. Até porque pode ser simplesmente uma fase, pode ser uma empresa que vende commodities e o preço está baixo no mercado internacional, então está caindo para toda a concorrência dela. Mas aí todo mundo quebra, ela se mantém e quando o preço volta ela ganha mais mercado. E aí você também sai daquela dinâmica de dica quente, que o amador costuma seguir bastante. Ah não, vou comprar aquela empresa. Por quê? Porque eu ouvi fulano falar dela. Mas você entende do negócio? Você já acompanha o histórico da empresa? Você entende daquele mercado? Não. Então será que deveria estar comprando? Ou pelo menos comprando muito dela? Pegando aqui uma frase do Warren Buffett que retrata isso, ele costuma falar, lendo Ypsiliteris, abre aspas, conheça seu círculo de competência e mantenha-se dentro dele. O tamanho desse ciclo não é muito importante. Conhecer seus limites, no entanto, é vital. E ao ler essa frase, eu penso numa outra frase de um cara chamado Plínio Velho, um pensador romano, que dizia, sapateiro, não vá muito além das sandálias. Ou seja, você é bom nisso aqui, né? Então, fica nessa área. Eu acredito totalmente nisso. Bom, se o sapateiro ficar sempre nessa área, ele nunca vai deixar de ser sapateiro. você pode ir aumentando o seu terreno de competências, mas não pense que você sabe mais do que você sabe sobre aquilo. E no mercado, geralmente, quando isso acontece, a gente sente no bolso. Então, é muito melhor você estar mais atento naquele setor do qual você mais entende. Regra número 4, não perca grandes oportunidades. O Warren Buffett disse, se está chovendo ouro, pega um balde, não um dedal, uma coisinha pequena. Então, quando realmente o mercado entra no modo liquidação, no modo medo, e de tempos em tempos isso costuma acontecer, é nessa hora que você enche o carrinho. desde que você tenha feito o dever de casa. Se tem gente que estava totalmente exposta, sem reserva, e aí sem fazer um balanço da vida também, é assim que muita gente quebra, porque, principalmente o mercado americano, ele sempre volta. É o mercado brasileiro também, depende de como você olha. Se for olhar em dólares, não, nunca voltamos do topo de 2008. Mas você olha o mercado americano, vem crise, sai crise, ele volta. Teve a crise de 29, foi terrível, e em 54, 25 anos depois, ele tinha recuperado o topo anterior. Agora, não é porque o mercado voltou que o investidor conseguiu esse regresso, ele pode ter ficado durante o caminho. Simplesmente porque o cara tinha uma empresa que quebrou quando veio a crise, e aí ele teve que vender as ações para poder sobreviver. Então, para quem fez o dever de casa, quando a oportunidade aparece, é hora de aproveitar. E um ponto interessante, essa é uma ideia antiga, vem da mitologia grega, mas eu conheci inicialmente durante uma época como militar. Meus instrutores costumavam falar que a oportunidade é um bicho cabeludo na frente e niso atrás. Eles, talvez não soubessem, mas estavam falando deste Deus aqui, Kairós, um dos deuses do tempo. Kairós, inclusive, tem uma ascendência interessante. Ele é filho de Zeus com fortuna, que é o nome romano de uma deusa grega chamada Tiki, ou Tishi, que era a deusa da riqueza, a deusa da fortuna, de fato, das coisas boas ou ruins que poderiam acontecer, das coisas fortuitas. E o Kairós, ele tinha esse penteado interessante. Ele tinha uma grande mecha na frente do cabelo e era careca atrás, ou seja, a oportunidade é assim. Ou você pega o Kairós quando ele aparece na sua frente, ou você deixa ele passar. Mas o mercado de tempos em tempos oferece oportunidades, então quem está pronto para aproveitar costuma fazer bons negócios, por isso esteja pronto. Cinco, Warren Buffett fala não venda ações por causa de flutuações no preço, em vez de que aqui ele fala sobre flutuações. Perda de fundamentos é algo diferente. Então não pense que a compra é a ação, mas ela quer os 50%, vou mantê-la. O tempo todo investiga os fundamentos das empresas que você possui no seu portfólio. Afinal de contas, com mudanças de mercado, disrupção, revolução tecnológica, tem negócios que podem ser muito bons até uma hora que não são mais e na sua hora você vende. Agora, se a empresa mantém os seus fundamentos e o preço dela está caindo simplesmente por condições de mercado, porque os juros estão subindo no mundo como agora, por exemplo, mas inclusive os resultados dela estão melhores, então isso não seria motivo para você vender, possivelmente seria motivo para comprar mais. E aí durante quanto tempo você mantém isso na sua carteira? Bom, segundo Buffett, o período de espera dele talvez seja para sempre, já que se você virou sócio de um bom negócio e ele se mantém um bom negócio, não há por que vender. E aí já chegamos na regra número 6, diversifique, porque você não irá comprar apenas um bom negócio, mas vários. Contudo, você não vai comprar também múltiplas dezenas de negócios, centenas, porque aí é melhor você comprar uma cota de um ETF. Se a gente pega hoje a posição do Buffett, a gente vê que ele tem diversificação. Nós temos ao todo 11 empresas, sendo que é uma certa concentração em Apple, uma certa concentração até um eufemismo, 50% disso é Apple. E 11 empresas não é tanta coisa assim. Eu, por exemplo, sou adepto dessa ideia de ter entre 10 e 15 empresas há bastante tempo. Até olhando a carteira de gestores de fundos de ações que costumam ter bons resultados, geralmente a gente vê isso. Diversificação, mas não simplesmente uma pulverização em várias posições. Inclusive, no Viver de Renda, eu dou até um argumento matemático para isso com base no estudo que o pessoal da Speech fez, tentando encontrar algo como um número interessante de ações para você ter em carteira. E aí, o que eles viram basicamente é que muito pouco, um excesso de concentração te traz muita volatilidade, muita diversificação, ter 20 empresas, 25, 30, 50, você já tem um comportamento mais próximo do ETF. E a volatilidade já não cai tanto, mas o retorno cai bastante. De maneira que, se você sabe o que está fazendo, vale a pena diversificar em ações, mas não pulverizar. Todo mundo fala que diversificação é o último almoço grátis. E eu concordo, mas segundo o próprio Aaron Buffett, diversificação é arma daqueles que não sabem o que estão fazendo. Então, se você tem muitas posições, talvez você simplesmente não saiba o que está fazendo. E nesse caso, talvez fosse melhor comprar uma cota de ETF. E por último, e talvez mais importante, tenha medo quando os outros forem gananciosos e seja ganancioso quando os outros tiverem medo. Isso relembra um pouco aquela primeira regra, né? De controlar as suas emoções. Mas aqui também fala um pouco de timing de mercado. Porque o que acontece? Nos momentos em que o mercado não para de subir, muitos iniciantes chegam na bolsa, estão dispostos a comprar ideias como simplesmente vou investir tudo em bolsa, não tem nenhum tipo de reserva, se cair eu compro mais, e se ficar 5 anos na baixa eu estou comprando e um dia vai voltar. Elas ficam muito populares, mas essas ideias são tremendamente difíceis de serem implementadas na prática. Provavelmente você conhece alguém que investia antes da pandemia e depois da pandemia a gente teve 2 anos e meio de mercado de lado. Nem posso falar que o mercado caiu muito, ele está simplesmente andando de lado preso em uma caixa de oscilação em torno dos 100 mil pontos do Ibovespa. Cai muito os 100 mil pontos, daqui a pouco volta, e fazemos o nono churrasco dos 100 mil pontos, baixa em 120, volta, e está preso ali. E só de estar andando de lado já teve muita gente que desistiu de investir, foi embora, porque perdeu muito mais dinheiro do que o mercado, estava muito comprado em varejo, por exemplo, quis vender tudo e foi para renda fixa porque paga juros de 1%. Quem compra nesses momentos onde está todo mundo muito ganancioso e vende nos momentos de pessimismo, faz o contrário do que os profissionais fazem, que é evitar essa ganância nos momentos de euforia e ser, entre aspas, ganancioso no sentido de ser mais agressivo, de fazer compras maiores, nos períodos de medo. Inclusive, se você pensa realmente sobre o mercado, você vê que boa parte do retorno no longo prazo ele costuma ver desse aspecto comportamental porque depois de um certo nível técnico, meio que fica nivelado, né? Aí o que manda é o comportamento. Quem tem essa disciplina de poder controlar essas emoções, de ter paciência para comprar bons negócios a preços justos, de selecionar esses bons negócios dentro do segmento que ele mais entende, até para poder carregar as posições no longo prazo, não vender por conta de flutuações, aumentar as posições quando aparecer uma grande oportunidade, tudo isso, em termos técnicos, você vai aprender em alguns anos de exposição ao mercado. O que manda depois é a parte comportamental. É ela que vai editar quem vai ganhar muito dinheiro no longo prazo e quem não vai. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu me interessei pelo mercado financeiro porque eu sou uma pessoa disciplinada. Quem me acompanha no Instagram sabe disso, né? Treino, leitura, maneira como eu levo a vida. E aí pense o seguinte, só por ser disciplinado, eu poderia operar um cérebro melhor do que um neuroestrujão? Evidentemente que não. Só por ser disciplinado, eu poderia construir um prédio melhor do que um engenheiro? É evidente também que não. Agora, por ser disciplinado, eu poderia ter uma performance na minha carteira melhor do que de profissionais de mercado? Que poderiam ter mais conhecimento técnico, mas menos disciplina? Sim, porque o aspecto comportamental é muito importante. E aí, se você tem esse conhecimento, então, melhor ainda. E se não tem, corra atrás. E a mesma parte no aspecto comportamental. se você não é disciplinado, desenvolva a sua disciplina, porque isso faz muita diferença no mercado. Uma boa maneira de fazer isso é seguindo essas sete regras que eu passei aqui para você. E para fechar esse vídeo, um último ponto interessante. O Warren Buffett tem todo aquele retorno que nós vimos, um histórico absolutamente impressionante, mas vamos lembrar o seguinte, né? Eu vou colocar dois gráficos aqui na tela. Isso aqui, só quem vai ver quem chegou até o final do vídeo. Um deles mostra o retorno do Warren Buffett desde 1964 até mais ou menos 2015 contra o S&P 500. E o que você vê nesse gráfico é que, caramba, ele tem uma rentabilidade muito maior. Veja que ele está em escala logarítmica aqui. 100 dólares na mão do Warren Buffett daria mais de um milhão, 100 dólares na mão do S&P vai dar em torno de uns 5 mil dólares. Só que observe que o período onde realmente ele abriu a boca de jacaré para o S&P 500 foi ali a partir do início da década de 70 até mais ou menos o começo dos anos 2000. E o que você tinha nesse período, né? Uma grande assimetria de informação. Não tinha internet nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 estava começando. E lá atrás, principalmente, como é que o investidor fazia para ter informação das empresas nas quais ele queria investir? Tinha que pedir por telefone, tinha que pegar um trem para ir lá na empresa e falar com a RI, tinha que pedir o envio por fax. Então, o acesso à informação era muito mais restrito. E o número de participantes no mercado também era mais restrito. Era um mundo menos globalizado. Hoje em dia, com muito mais participantes, com muito mais informação e com custo baixo para você adquirir essas informações e também para transacionar no mercado, mudando de ideia, o que acontece é que o desempenho do Warren Buffett está ficando muito mais próximo do desempenho do S&P 500. Inclusive, em vários períodos abaixo, como você pode ver nesse outro gráfico, que mostra um período de 10 anos em que a performance da Berkshire Hathaway em vermelho, ela basicamente acompanhou e quase sempre perdendo para o S&P 500. Ou seja, até para o Warren Buffett está difícil de ganhar o S&P 500 hoje em dia. E aí não estou falando que simplesmente não tem valor o que ele tem em termos de habilidade. Não, mas o que eu estou falando é que, principalmente lá fora, no mercado mais eficiente, será que vale a pena ficar fazendo esse stock picking ou é melhor ficar comprando ETF? Fica essa provocação aqui e eu quero ouvir a opinião de vocês, daqueles que chegaram até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.